Oi, eu sou o Thiago Matos, o técnico do Perestroika Futebol Clube e agora, essa é a palestra tática para o time titular aqui. Bomber, Basso e Groff na zaga, Malê fazendo a direita, o Gaspar fazendo um falso ponto à esquerda aqui, com o rádio TH no ataque. Como é que a gente vai jogar, tá? Primeiro, Gaspar joga em cima do Luiz. Luiz, fraco. Joga, corta para o meio, bate sempre. O Dinho aqui vai dobrar a marcação, TH aparece no meio, porque o Lucas vão com o zagueiro lento. Dá para jogar ele na movimentação tranquilo. Braga, esse escadorzinho vai ficar aqui, bate. Malê não pode subir muito, vem aqui. Conrado vai ter que ganhar na disputa individual do Dunga. Vai ser difícil, vai, mas a gente confia no Conrado. Aqui, Basso pode se soltar, porque o Groff fica na sobra. Pô, mas ele está jogando muito bem, tranquilo. Jean é um morto, tranquilo. Então, Basso pode subir aqui nas costas do Braga, frouxo. O zagueiro lento vai bater aqui, tranquilo. Então, nossa dificuldade vai ser assim. O Gaspar vai ter que jogar muito para entrar e chutar. TH vai ter que ficar esperto. Conrado vai bater com o Duvam e tem que ganhar aqui. E aqui é o nosso homem de surpresa. Esse é o nosso sistema.